Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Tema com mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando pra você sobre King Roster. É um joguinho do galo, mano. Todo mundo ficou falando desse jogo do galo, eu acabei entrando nesse jogo e vamos ver o que vai dar, mano. Lembrando que isso aqui não é dica de mentimento, invista seu dinheiro onde você tem segurança pra investir e com muita tranquilidade. Avalie qualquer projeto antes de entrar por conta própria, vê se é do seu interesse e aí sim você faça uma entrada se você quiser ou não, beleza? Vou estar passando pra vocês o que é o jogo, como funciona, o watch paper dele e como vai ser, tá? Vamos colocar como introdução aqui o videozinho do PVP, tá? Pra vocês verem como é que vai ser o PVP do jogo. Vocês podem ver que é um joguinho de briga, cara. Tem uns botãozinhos aqui embaixo, um vai pra frente, um vai pra trás. Vai ser bem da hora, cara. Vai ser bem divertido, eu acho, cara. Tá parecendo um Street Fighter com um galo, mano. Beleza, galera. Agora vamos dar uma conhecida aqui no site, tá? E a gente vai falando sobre alguns processos, tá? Aqui eles veem a apresentação do site deles, tá? Falando o que vai ter, tá? Que é o farm... Deixa eu traduzir a página aqui pra ficar melhor. Aqui, ó. A fazenda, tá? Esse aqui vai ser o modo fazenda deles. Você vai ter os ovos lá, vai crescer até virar um galo ou uma galinha, beleza? Aqui é o token deles, né? Falando um pouquinho sobre o token. Aqui é falando sobre alimentação e treinamento do projeto, tá? Que vai ter um sistema de alimentação lá que você tem que alimentar seu bicho e tal. Até ele crescer e virar um galo ou uma galinha, beleza? Aqui fala um pouquinho sobre o PVP, tá? Do jogo. Que vai constituir várias etapas, onde o jogador deve, com seu galo, derrotar as escolas inimigas. E, com seus galos dispostos, ele luta a defender a honra da sua escola. Por que que eles falam escola, galera? Porque eles vão ter um sistema de bolsa de estudos, escola chips, pra quem conhece. Então, vai ter torneios dentro do jogo, entendeu? É um jogo que, pra mim, tá muito bem projetado, tá? Vocês vão ver no white paper dele, ele está bem trabalhado. Aqui vem uma foto com as questões dos bichinhos, né? Tá vendo? As galinhas, tá? Até um galo, que é essa raridade, que é a última raridade. É um ovo que foi vendido muito antes de eu ter entrado no projeto. Eu nem sabia. Essa raridade aqui, ela é muito top, viu, galera? Tanto essa, como essa última aqui, tá? Desse galo meio verde aqui, ó. É o último nível do bicho, tá? Aqui você pode ver que é uma... Eu acredito que isso aqui seja uma galinha, porque está na linha da galinha. É uma galinha diferenciada, tá vendo? Igual o galo. Mundo aberto. Aqui eles falam um pouquinho aqui sobre o mundo aberto, sobre NFTs, tá? Vou falar sobre um pouco isso, sobre lá na frente, tá? Aqui eles estão falando que a primeira pré-venda tem menos 50% de desconto. E foi nessa que eu entrei, tá? Aqui eles falam um pouquinho sobre os ovos, a quantidade de tipo, né? E como é que vai ser. Vai ter uma oferta também que será reduzida 25%. Para a segunda semana, ele vai reduzir menos 25%. Aí vai aumentar o preço dos ovos, tá? Eu comprei um desse. Aí veio uma porcaria de um comum, né? Que eu sou muito azarado, igual todo mundo sabe. Não tem boca, mano. Eu posso comprar o melhor que vai sair porra de comum. Mas não tem jeito. Aí só de raiva, mano. Eu peguei e comprei um desse aqui, ó. 1.8. Aí veio um raro, mano. Veio um raro, é. Então eu tenho um comum, tá vendo? Ele veio um ovo, né? Eu abri o ovo e saiu esse pintinho aqui, ó. Aí eu tirei esse comum aqui e tirei um raro, tá vendo? E os dois são galos, tá? Não são galinhas, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, galo. E esse holster aqui é galo também, tá? Esse é um pouquinho melhor, porque ele é raridade maior. Eles são NFTs, tá? Pra quem tem dúvida se o produto é NFT ou não, são NFTs, tá? Se você vir aqui na BS Scan, ó. Você vem na sua BS Scan. Viu o BS Scan, tá vendo? Aí se você clicar aqui, ó, nos tokens, você vai ver que tá aqui, ó. King Ghost, tá vendo que eu tenho dois, ó? Então sim, eles são NFTs, tá? Aqui eles estão com o airdrop, tá? De ovos, tá? Pra quem quiser participar, né? É só clicar aqui que vai lá no airdrop deles. Fazer aquele processo simples lá de cadastrinho, né? Igual eu fiz, tá vendo? É bem simples, tá? Ó, fechei o site. Aqui fala um pouco do roadmap deles, tá? Aqui eles já passaram por essa parte aqui, né? Startup, Develop, Kinghost, tá vendo? Aí vem o contrato, auditoria. É o que tá acontecendo agora, tá? Vai ter a venda ainda do token, tá? Que ainda não foi vendido, tá? Vai ter a abertura do stake, o light do farm, que é o que nós vamos entrar agora. O modo aventura e o marketplace também, tá? E aí o outro, o restante é no Q1.22, tá vendo? Aqui eles falam sobre um pouquinho do bridge, tá? Deixa eu traduzir aqui pra ficar melhor. Ó, a reprodução, tá vendo? Aqui eles falam que se você vai ter uma galinha mais um galo, você vai tirar uns ovos. E ali fala que pode ser qualquer raridade, pelo que eu tô entendendo aqui, ó, tá? Pode ser comum, o prata ou o ouro. Olha lá, ó. Para criar você pode precisar de um frango, frango deve ser galinha, tá? E de um galo. Levando em consideração que cada frango tem um limite máximo de acasalamento, definido pela sua raridade. Isso quer dizer que dependendo da raridade do seu frango, comum, raro, épico e por aí vai, ele vai ter um nível de reprodução. Quando uma galinha é reproduzida, ela leva 72 horas pra botar um ovo. Então ela vai levar 72 horas pra botar um ovo. Na hora de abrir o ovo, você deve esperar mais 24 horas, enquanto o ovo abre. Nosso projeto tem quatro tipos diferentes de ovos, então você pode obter algo realmente único deles. Eles falam quatro tipos de ovos, galera. E ali só mostra três, é porque tem uma qualidade que não vai ser mais vendida nem feita, tá? Que é a primeira que eles venderam. E aqui fechou o site, tá galera? As redes sociais estão aqui, é interessante vocês entrarem, eu vou mostrar o Discord deles pra você depois. Porque notícia é sempre importante quando você entra num site, tá? Num projeto desse aqui. Beleza? O papel deles é esse aqui, você pode clicar que vocês já vão vir pra cá, tá? Vou traduzir aqui também pra nós ler, que nós é BR. Aqui eles falam da Rei do Galo, né? Que é o King Roster, né? Game NFT, sim, tá sendo NFT por enquanto. Aqui eles veem um textinho falando sobre o game, explicando um pouco sobre blockchain, não sei o que. Que é o P2E, Wins, Play to Win, tarará, 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 tarará. Isso aqui não é muito importante. Aqui vem falando sobre a jogabilidade, cara. Isso aqui é muito importante pra quem que vai entrar no jogo, tá? Aqui eles falam, pessoal, aqui é o Galo ativo, tarará, nascerar de um ovo. Aqui tá explicando como é que vai ser o processo, tá? É onde lutou lá em duelos, outros galos de PVC e PVP. Tá vendo? Frango. Frango é galinha, tá? Da mesma forma no Marketplace. As galinhas, aqui se ela falou certo, ó. As suas estatísticas bases não são utilizadas para PVE ou PVP. Sua função no jogo será criar um galo. E está na forma de obter um ovo. Que não era algumas estatísticas de ambos para esta raça. Tradução, galera. Se você tiver uma galinha, você não vai conseguir jogar com ela, cara. É isso que eles estão falando ali no PVP. Só o galo. Quando o ovo choca, o jogador tem 50% de chance de um galo chocar e 50% de uma galinha. Isso quer dizer que você tem 50% de chance de sair um galo ou 50% de uma galinha, tá? É assim que funciona. Aqui eles estão falando sobre o ovo, tá? Que vai chocar em 24 horas. Então, vai ter um pintinho e você tem que tratar ele para ele crescer durante 3 dias, tá? Aí, após esse tempo, você pode começar a trilhar o caminho do sucesso. Estou dando um galo de participação de anéis disponíveis. É porque vai ter um sistema de anéis também, tá? Que isso vai dar... Isso vai estar lá na frente. Lá eu vou mostrar para vocês. Em qualquer momento, você pode interagir com seus colegas e trocar itens e NFTs. Isso é porque... Como vai ter um sistema de marketing ali, eles estão liberando isso, tá? Beleza. Aqui eles mostram uma foto, tá? Com as qualidades dos bichinhos. E para mim, está bem legal, tá? Aqui eles falam sobre mundo aberto, tá? O jogo apresentará este ano e o jogador terá os super obstáculos. Quando os inimigos, nos galos, no caminho para o sucesso. No começo, no modo agricultura, para que eu conheça a possibilidade para enfrentar as batalhas PVP da melhor forma. No modo agricultura, você poderá treinar seu galo para as lutas e gerar uma fazenda agrícola com seus NFTs. Cada um com sua capacidade produtiva. Se eu cheguei o dato na aranha, cada desafio, única recompensa e se prepara com que ele cresça ativamente a cada dia. Agricultura. Aqui eles estão falando sobre agricultura, tá? Olha lá. No modo agricultura, o projeto é projetado para as pessoas que têm pouco tempo e querem investir esse tempo em algo que lhes responda da mesma forma. Tá, cada galo e frango, quatro estatísticas básicas na barra de energia, o que significa que terá quatro treinos diários. E você deve alimentar e beber seus NFTs para sejam totalmente alimentados. Eu acredito que eles queriam falar que é alimentar os bebês, né? Pode ser, né? Ou alimentar e dar de beber água, pode ser, não sei. Não ficou bem a tradução não, tá? Você terá a oportunidade de treinar quatro vezes ao dia e levará dois a três horas o treinamento. Será consumido pela barra de energia. Ao retornar seu NFT, ele dará recompensas. Tokens. Aí que tá, galera. Aqui que começa o jogo ganhar dinheiro, né? Você vai ganhar tokens XP e vai aumentar a estatística também do seu NFT. E o toque EC, que é o toque interno de dentro do game, pra quem conhece muito o PVU da vida, seria o LE, entendeu? Que você troca pelo PVU. Nesse caso aqui vai ser o IC, que você vai trocar por KRC, que é o toque principal. Ele só não fala a conversão, tá? Se é um pra um, sem pra um, ainda eles não têm essa conversão, não. Aqui eles falam um pouquinho sobre o PVP do jogo, tá? Pra quem quiser dar uma olhadinha aqui e ler mais profundamente. Aulas de estatísticas. Aqui eles falam um pouquinho sobre as estatísticas de cada galo, tá? Que STR é força, agilidade, defesa e vida. Aí eles vêm mostrando os tipos do galo, tá? Aí eles mostram aqui, STR mais agilidade, tá vendo? Aqui eles vêm mostrando os tipos que os galos têm, né? Tem uns galinhos bem da hora. Aqui eles falam das galinhas, né? Rarificam o nível. Aqui eles parecem que estão entendendo aqui, ó. Que quanto melhor a sua raridade e suas estatísticas, você vai ganhar mais dentro do jogo, tá, galera? É mais ou menos isso. Aqui eles falam sobre a raça, tá? Aquela parte lá atrás da criação que nós falamos, né? Sobre o que você pode ter na vinda de um galo e de uma galinha. Tá vendo? Vai ter três tipos de ovos, né? Comum. Seria comum. Não é comum, né, mano? Seria tipo... É que eles colocaram comum. Então eles colocam ovo branco. Ovo branco, prata e ouro. É mais ou menos isso. Aí é que eles falam que pode vir uma galinha, né? Ou um galo. Aí é que eles falam o tipo dos ovos, tá vendo? Ovo branco. E as porcentagens que pode vir um bicho comum, tá vendo? Raro, épico e lendário. Aí vem o silver, né? Vem o dourado aqui, que é o de ouro. E vem esse verdinho aqui que não se vende mais e não tem como gerar mais, tá? Esse aqui já era. Aqui eles falam um pouco sobre a alimentação e treinamento, tá? Pra quem quer entender. Aqui você vai alimentando e melhorando seu frango. Tá vendo? 60% de proteína. Aí eles falam de milho, minhocas. Semente de girassol. Franguinho pica, hein, mano? Semente de girassol. Comendo até carne, mano. Caralho. Esses frangos aqui vão ser bolados mesmo, hein? Aqui eles falam sobre o marketplace do joguinho, tá? Eles falam que vai poder ser vendido no mercado e tal. Tem um controle total. Vai trocar de jogador pra jogador. Aqui vai ter um sistema de argolas também, cara. Esse sistema de argolas aqui. Isso aqui vai ser um pouco importante, tá? Ao King Raster existe um sistema de anéis. Que serão sempre propriedade dos utilidadores. Que terão recompensa por gerir e permitir que eventos e apostas sejam efetuados nos anéis. Entendeu? Cada dono de anéis levará 5% de todas as apostas feitas em uma instituição. E 5% dos prêmios concedidos às lutas. O proprietário pode vender o anel no marketplace. O proprietário pode vender o anel no marketplace. Em qualquer momento, enquanto o evento ainda estiver ocorrendo na sua propriedade. Ah, tá. Eu acho que esses anéis que eles querem dizer aqui, galera, devem ser rinhas, tá? Onde que vai ter as brigas de galo. É... Eles não falam anéis, né? Mas acredito que seja isso, tá? É como se fosse o lugar das lutas, tá? A pré-venda de instrução será um publicado oportuno... Ainda não foi vendido não, tá, galera? Isso aqui deve dar dinheiro pra quem for comprar, tá? É... Para entender o resgüido da tecnologia do galo, o proprietário de demanda. Os anéis devem ser aprimorados em suas instalações. Está apto a receber eventos de maior porte. Isso quer dizer que eles vão ter... Eles vão ter níveis, tá, galera? Níveis de... Tipo... É... Nível 1, nível 2, nível 3. Você vai poder upar eles. Aqui vem falando do sistema de apostas que vai ter, né? Que as pessoas vão poder apostar em um ou no outro. Isso aqui é uma maneira deles queimar o token no jogo, galera. Isso tudo é válido, tá? Isso é válido pra fazer o jogo ir pra frente. A aposta era um feito de propriedade de vestidos dos anéis. Está vendo? O dono do anel leva 5. As fichas das apostas são carregadas assim que eu puder. Foi confirmado. Até um meninozinho. É, está vendo isso mesmo que eu quis dizer, mano? Isso aqui as pessoas vão apostar, né? Quem é o dono do bagulho lá vai ganhar 5%. E o resto aí é o prêmio. Aqui eles vêm falando do sistema de escola chip, mano. Vai ter escola chip no galinho, mano. Isso aqui vai ser da hora, mano. Dependendo de como for, mano. A gente tem um monte de esse bagulho aí. Se não for muito caro. Olha lá. Você não pode dar ovos. Tá. Vamos ver o que pode ser isso aqui. Para a bolsa de estudos, uma pessoa terá os seguintes requisitos. Para a bolsa de estudos, uma pessoa terá os seguintes requisitos. Você não pode dar ovos. Você precisa selecionar um galo. Galo ou galo? Entendi. Mais um frango para a bolsa. Você precisa selecionar a porcentagem de divisão dos lucros. Você precisa selecionar o período da bolsa. Tá. Pelo que eu tenho a entender aqui, é que você não vai poder dar os ovos para a pessoa chocar, tá? Você já vai ter que dar um galo. Mais um frango. Que é o que está falando aqui, ó. Além disso, a pessoa concluirá o maior número de bolsas de estudos para nós. Os usuários e pessoas estarem na lista de classificação. E será recompensada mensalmente com prêmios concedidos. Em tokens e passes grátis para os torneios que acontecerão dentro do jogo. Olha lá. 100 melhores bolsistas do mundo. Isso não só incentiva a jogabilidade entre os usuários, mas também valoriza a oportunidade de recompensá-los. É galera, um sistema de NFT. De NFT. Sistema de scholarship. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Aqui vem falando sobre os torneios, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Sobre as recompensas que eles também vão dar para quem ganhar os torneios, tá? Aqui é o sistema de stake deles, tá galera? Aqui vai ter também o sistema de stake, tá? No joguinho, tá? Vai ser bem legal isso aqui. Aqui vem falando daquela raça que eu falei para você que não vai vender mais. É a raça delta, tá? Isso aqui vai valer o oi da cara, galera. Aqui eles falam sobre os 22 iniciais, né? Aqui eles falam sobre a quantidade limitada de ovos. Depois disso não vai ter mais. Aí vai ser só o que produzir. Aqui eles vêm falando do roteiro, tá? Aqui ó. Pré-venda pública. É o que a gente está fazendo agora, que é a pré-venda dos ovos, tá? Aí vai ter a listagem do token. Isso aqui eu também quero entrar. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Aqui eles vêm falando sobre o token, né? Que é o KRC. Que é o token principal deles, base. Eles estão com 100 milhões, galera. Eu não acho muito 100 milhões para um token, tá? Eu acho que vai dar um valor bom, né? Eu acho, né? E vem falando do outro token também, que é o IC. Esse token aqui é o de dentro do jogo. Galera, eu gosto de jogos assim, por exemplo. Que tem um token dentro do jogo e um fora. Esse negócio de ter dois tokens, que vai dentro e vai fora, eu não curto muito não. Então, tipo assim. Um token dentro do jogo e um token fora do jogo, que eu acho essencial e é bem válido, tá? Para ter aquela troca saudável, né? É ruim quando você entra no jogo com um token e ganha outro, mano. Aí você vê que a CETE desvaloriza lá fora e a gente só leva ferro com isso. Perde dinheiro demais. Agora, quando você troca um token pelo token que você tem que comprar para entrar no jogo, é onde que o negócio dá dinheiro, mano. É por isso que eu entrei nesse projeto. Aqui eles falam um pouco sobre o BigChain, né? A blockchain lá e tal. Sistema de oráculo, tá? Outra coisa importante que eles implementaram é o sistema de oráculo, tá galera? Eles vão ter sistema de oráculo no jogo. Isso também é muito bom. Aqui eles vêm falando da equipe do jogo, tá? Para quem quiser conhecer, tá? Aí é só vocês darem uma olhada aqui. Então, tem um link do Pedro Alcázio aqui, né? Aqui, ó. Que é o CEO. Vamos voltar aqui para a tela Procipar, né? Do King Gust. Nem sei falar. Todo mundo fica me zoando que eu falo errado, né, mano? Galera, e para fechar, é isso aí. Obrigado a todos que viram esse vídeo aí. Não esquece de compartilhar e curtir. Dá essa força para mim aí. E quem quiser, mano, entrar no projeto, tá aí. Eu não vou falar para você entra ou não entra, porque é coisa de risco. Todo mundo sabe disso, né? Que projeto NFT, o mundo é muito arriscado. Pode ser um scan da vida aí e tal. Eu curti muito o projeto e entrei por minha conta, tá? Investi bastante nesse projeto aqui, né? Espero ter um retorno aí bem legal. E vou ficar por aqui, galera. Lembrando que tem live às 9 horas da noite, tá? Lá no YouTube. E a gente também voltou para a Twitch, tá? Quem quiser compartilhar lá no Twitch também. Às 11 horas a gente está na Twitch. Aí lá a gente vai até as 12 da manhã, tá? Quem quiser ver a gente lá também na Twitch. Então, às 9 horas a gente está no YouTube. E às 11 horas a gente está na Twitch. Beleza? Vou trazer outro projeto também. Vou deixar aqui o link na descrição também. É um projeto que eu vou entrar também em Godz, tá? E ele está muito bom. O token dele está subindo bastante. Espero que exploda aí também. Obrigado a todos aí mais uma vez. E tchau, tchau, galera. Estou com Deus a todo mundo aí. Ah, e lembrando. Partiu da nossa comunidade do Discord também. Ela está crescendo cada dia mais. E só jogo boladão que aparece lá. Obrigado a todos aí. Falou. Falou.